Senhor, Tu sabes Senhor, pergunto por que é que eu não posso Andar pelos países deste mundo perdido Eu quisera ir ao campo, missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Somente Tu conheces os meus problemas Somente Tu, Senhor, me ajudará Pois eu sei que em Ti vi Tudo em mim podes fazer Direi, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo, missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Eu quisera, eu quisera, eu quisera É waving, eu quisera, eu quase